Hoje eu vou falar com vocês acerca de um tema bem interessante Como buscar entender palavras gregas e hebraicas que aparecem ou as suas dificuldades ao longo de um estudo específico Então vou estar comentando sobre isso Peço que se inscreva no canal, assine as notificações Eu sou Adolfo Oclair Na descrição você encontra meu curso de grego e também o bacharel em teologia Vamos a mais esse vídeo Estou pensando em uma palavra que é bem interessante a gente pegar Não vou tratar de todos os pomenores do significado dela, por exemplo Mas ela é uma boa palavra para exemplificar esse tipo de estudo e a cautela que a gente deve ter Uma palavra muito interessante dentro do hebraico que gera muita dificuldade no meio cristão é a palavra Azazel, de Levítico 16 Um bode para senhor e um bode para Azazel É interessante que a palavra Azazel aparece apenas duas ou três vezes na Bíblia e ela aparece apenas em Levítico 16 Então, por exemplo, anota aí Anota aí mesmo, tá? É muito importante para você entender Vamos pegar a palavra Reshite Reshite, ela significa princípio No princípio criou Deus os céus e a terra Bereshite, Bará Elohim Ela significa princípio, cabeça, líder, principal Algo que está relacionado à liderança Então, esse é o significado da palavra Reshite Ela ocorre em várias partes do Antigo Testamento Então, isso ajuda a gente a definir mais ou menos o significado que a palavra tem Bará, ela significa criar, engordar, cortar Então, assim, Bará vai ter vários significados também ao longo da Bíblia Mas você consegue identificar comparando os vários significados E quando você olha o uso dela Você consegue entender a lógica Como que a palavra significa criar e cortar ao mesmo tempo Por exemplo, num texto é criar, no outro é engordar e no outro é cortar Aí você vai entender a lógica que a palavra funciona Só que quando a palavra ocorre apenas, por exemplo, num capítulo da Bíblia Que é o caso de Azazel Apenas em Levítico Você tem que buscar ver dentro do contexto o que quer dizer Ela está contra que palavra? Então, assim, você tem uma palavra aqui E ela significa algo contra essa palavra Ou ela está ajudando no significado Por exemplo, um bode é para o senhor O outro bode é para Azazel A palavra, muitas vezes o Azazel é traduzido como bode emissário E você fala, por que bode emissário? Porque a Septuaginta traduziu Azazel Na verdade, a Septuaginta interpretou Azazel como bode emissário Aquele bode que é enviado Na Septuaginta eles separaram o significado das palavras Azazel Separaram a palavra em dois E é o bode que é enviado a algum lugar Só que no hebraico é uma palavra só Azazel Então, assim, as traduções em português, por exemplo Traduzem já as almeidas corrigidas As almeidas normais Elas trazem bode emissário Que é uma questão que puxa-se da Septuaginta Enquanto que Azazel, quando você olha para o contexto dele Que ele aparece, ele é assim Um bode será para o senhor E o outro bode será para Azazel Então, assim, nós temos um contraponto Um bode é para o senhor Então, aquele bode é para o senhor Um bode para Jeová E o outro bode é para Azazel E aí, qual que é a problemática disso? Isso eu estou falando do significado da palavra Entendeu? Como a palavra é usada Contraposição e beleza Quando você vai para a interpretação dessa palavra Que é o que nos interessa ao longo do vídeo Aqui, por exemplo, de certa forma Você vai ter teólogos cristãos modernos Que vão interpretar o que? Que Azazel é um tipo de Cristo O Azazel é um tipo de Cristo Enquanto que você vai ter outras pessoas Que vão discordar dessa posição Você vai ter dicionários, por exemplo Que vão definir Azazel como um demônio Se você olhar em uma nota de rodapé de uma bíblia católica Vai dizer que é um demônio que habita no deserto Se você abrir dicionários de hebraico Alguns vão colocar um ponto de interrogação Como o Roladei faz O Roladei faz isso Não sei se é o sinodal O Roladei que ele coloca um ponto de interrogação No tocante à palavra Azazel É um demônio E ponto de interrogação Por quê? Porque é uma palavra que tem dificuldade Mas na explicação Por exemplo, quando você pega Do ponto de vista dos cristãos protestantes Atualmente Muitos deles interpretam que o bode Azazel É uma representação de Cristo E aí você gera toda uma problemática Isso eu não estou dizendo problemática No sentido de problema Mas uma questão de tentar explicar Como que esse bode tem que ser entendido E por que isso ocorre? Porque ele só ocorre apenas em Levítico 16 E não tem como a gente recorrer Para buscar o significado da palavra Azazel Desse bode Porque ao longo das escrituras Você não tem outra citação Aí você tem que ir para a tradição hebraica antiga Você tem que ir Às vezes para uma tradução bíblica Como Septuaginta e Vulgata Só que no caso da Septuaginta e da Vulgata Você vai ter um problema maior Porque são traduções já posteriores As traduções que nós temos de Septuaginta e Vulgata São do século III e século IV Pós-Cristo Sobreviventes Assim completas Então elas já tem uma influência Podemos dizer até um tanto que cristã Você vai ter também uma problemática de treta já com o judaísmo Então isso influencia uma tradução E aí quando você vai buscar o significado da palavra Você tem que ir para a literatura que sobreviveu na época Sobrevivente Então mais antiga possível E aí se gera os debates Veja que eu não vou concluir a questão sobre Azazel Mas é só para levantar o problema E te chamar a atenção Porque quando a palavra ocorre uma só vez na Bíblia Ou ela ocorre algumas vezes só em um capítulo da Bíblia Você vai ter esse problema de definição E o hebraico tem várias palavras nesse sentido Um amigo estava falando sobre o querubim Aguardo ungido Falou que no hebraico é um dos textos mais difíceis Porque o verso só tem quatro palavras E duas você não sabe o significado Ó querubim Agora ungido Não sei do que lá Você não tem uma definição clara Por quê? Não existe o uso dessa palavra em outros locais Porque muitos documentos se perderam E a gente não tem a definição Então algumas palavras ao longo do seu estudo Você vai se deparar com isso Não pense que é só hebraico não Grego é a mesma coisa Um exemplo de palavra que aparece uma só vez na Bíblia É tagma Tagma Ela ocorre em 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 20, 21, 22 Alguma coisa assim Que é Cristo Cada um ressuscita Cristo 1 Coríntios 15 Fala da ressurreição de Cristo E cada um segundo a sua ordem O interessante é que a palavra ordem aqui Ela é a palavra tagma E aí quando você vai pegar o significado da palavra tagma Nos dicionários Eles vão colocar no sentido de ordem Grupo, classe Então Cristo foi a premissa dos que dormem Que cada um ressuscita Segundo a sua ordem Não é necessariamente uma ordem cronológica Mas uma ordem No sentido de grupo Classe A ordem dos jesuítas Uma ordem militar Não é uma ordem numérica Mas sim uma ordem hierárquica Cristo ressuscita primeiro Ele foi o primeiro a ressuscitar No sentido De importância E depois você terá Outros grupos de pessoas Ressuscitando Cada um segundo a sua ordem Não num sentido cronológico Necessariamente Então Como é que a gente acha O significado de tagma Aí você tem que ir no uso Dela No grego clássico No uso dela Na septuaginta Porque a septuaginta Utilizou várias vezes A palavra tagma E muitas vezes Era no contexto militar Muitas vezes As vezes que ela foi utilizada Na septuaginta Era no contexto militar De grupos De classes E aí quando você chega No novo testamento Ela ocorre uma só vez Lá em primeira corintios E gera Dependendo da pessoa Que pegar isso aí Vai fazer um carro De batalha Em cima dessa palavra E você vai ter outras palavras Que ocorrem em hebreus Apocalipse Apocalipse Eu não vou me lembrar De uma palavra Que ocorra só lá Mas você vai ter Palavras que vão ocorrendo Apenas uma só vez E vai gerar essa dificuldade E você tem que ir Na literatura extra Anterior Tem que ser anterior Porque posterior Você já vai ter problemas De interpretação Anterior Aquela palavra E tentar analisar No contexto Em que essa palavra Ocorre Para tentar achar O significado dela Isso é fácil? Não Muitas vezes é conclusivo? Não Mas é muito satisfatório É muito satisfatório E lembrando que Por exemplo Quando a gente fala De novo testamento Grego Você tem 500 palavras Que aparecem Mais de 50 vezes Quando você passa De 500 palavras Para baixo Tipo a palavra 501 Que mais aparece No novo testamento Vai ser 14 vezes Então o novo testamento Tem 5700 palavras 5700 palavras 500 aparecem Mais de 50 vezes O restante Vai aparecer 12 vezes 10 vezes 15 vezes 1 vez 2 vezes 3 vezes E aí Fica muito difícil De você identificar Dentro do próprio Dentro do próprio Período Neotestamentário E aí você tem que ir Para Septuaginta Que é período Koinei ainda E grego clássico Lembrando Que tem que tomar Um grande cuidado Na questão Na questão de Cronológico Na questão de Você interpretar A palavra Opa Ela tinha um significado No grego clássico Ela tinha um significado No grego koinei Veja que é só uma Isso que eu estou dizendo Para você É só uma pesquisa Extra Documental Para você entender Como que essa palavra Era usada E tentar buscar Um possível uso Uma possível interpretação Dela Dentro do texto Que ela aparece Ponto Simples Assim E basicamente Seguir em frente Seguir em frente Ok Um abraço a todos vocês Deus abençoe vocês Gostaram desse vídeo Eu sei que ele foi Um vídeo mais difícil Mas Eu quis trazer Esse tema aqui Para ajudar vocês A compreenderem Se quiserem mais Aprender mais Na descrição Tem o meu curso de grego Um abraço a todos Quem quiser Se torne membro do canal Vai ter várias aulas de grego De crítica Textual Disponíveis Para vocês também Por um valor de 20 reais E tamo junto No campo de batalha Um abraço a todos Fui